Ô Josias, outro assunto que eu queria tratar é em relação à questão da liberdade de expressão. Um episódio que me chamou muito a atenção de uma escola em Cuiabá. Bom, vamos começar do início essa história. Uma professora, numa sala de aula, começou a falar sobre o governo Bolsonaro. E ela criticou o governo Bolsonaro pelas questões ambientais, pela questão do marco temporal, estava explicando sobre isso, falando inclusive também do voto impresso. E usou ali termos de críticas ao presidente Bolsonaro. Enfim, essa professora foi filmada e esse vídeo caiu aí nas redes. E isso acabou repercutindo entre os pais que brigaram lá na escola. A escola resolveu afastar essa professora por três dias. Logo na sequência aparece esse helicóptero que a gente está vendo aí. Um helicóptero, com um militar dentro e a bandeira do Brasil sobrevoando o pátio da escola. E aí, essa aeronave, que é da Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso, ela foi chamada pela própria escola, eles autorizaram ela lá. E a escola disse que esse sobrevoo faz parte das atividades da Semana da Pátria. E eles acham que é uma forma, inclusive, de valorizar o nosso país. Eles disseram que é uma forma também de as pessoas contribuírem para a existência de uma nação. Eu queria saber o que você achou desse episódio. Fabiola, filmar professor em sala de aula é algo deplorável. Afastar uma professora por três dias das suas atividades por ter feito declarações que estimulam os seus alunos a refletirem sobre o trabalho do presidente da República, presidente do seu país, é lamentável. Submeter os alunos a um sobrevoo de helicóptero, tripulado por policiais militares, brandindo a bandeira nacional a pretexto de dar lições de patriotismo, isso é uma versão tosca do velho hábito nacional de jogar dinheiro público pela janela. Isso é um flerte com a improbidade administrativa. Saber que tudo isso aconteceu no Estado brasileiro, no Estado do Mato Grosso, é sinal dos tempos. Sob o Bolsonaro, o absurdo vai adquirindo uma doce, uma persuasiva, uma admirável naturalidade. O brasileiro se espanta cada vez menos com tudo o que se diz e o que se faz. É como se o país tivesse suprimido dos seus hábitos o ponto de exclamação. Mas chega uma hora em que é preciso fazer a concessão de uma surpresa. O ponto da surpresa foi alcançado no momento em que cada pronunciamento do Bolsonaro, cada palavra do presidente passou a soar como um tiro de fuzil disparado contra o interesse nacional. O ponto de reação foi ultrapassado no momento em que o presidente começou a se equipar para o feriado de 7 de setembro, se marchasse para uma zona de guerra. A professora, que foi gravada, depois suspensa nessa escola do Mato Grosso, ela falou sobre a inação do presidente diante do desmatamento, o estímulo oficial ao garimpo em terras indígenas, a falta de lógica da defesa do voto impresso, a presença de pessoas desonestas ao lado do presidente da República, a volta da inflação, são temas atuais e estimulantes num debate escolar, numa escola secundária. Num ambiente político desintoxicado, os pais e a direção da escola talvez considerassem a hipótese de parabenizar a professora, em vez de puni-la. Mas nós estamos vivendo tempos atípicos. Muito deplorável o que está se passando. Esse episódio mostra o ponto a que está chegando o Brasil. Aliás, já ultrapassamos as fronteiras do surrealismo. Eu tenho dito isso e cada vez me convenço mais, Fabíola. É isso. Bom, eu acho que esse episódio, a gente tem que ficar bem atento para se está acontecendo isso em outros lugares ou não, porque filmar professor foi uma ordem também, vinda de grupos que apoiam o presidente, e o que é muito grave. Eu acho que pode até se discutir. Um professor dá uma opinião, pode trazer ali os fatos, traz as informações, traz... Você não precisa falar, dar talvez a sua opinião. Mostra o número do desmatamento no nosso país, aumentou absurdamente. Eu acho que mostra os dados relacionados às urnas eletrônicas. Você tocou no ponto correto. Você pode discutir a forma como o professor se dirige aos alunos, a forma como ele aborda o conteúdo, mas você suprimir dos alunos a possibilidade de discutir os temas nacionais, os temas que estão aí, é uma burrice. É a mesma coisa de a gente ir para o outro lado, inclusive, né, Josias? Por exemplo, discutir o caso Lula, por exemplo. Ah, mas o ex-presidente foi preso, mas agora foi solto, agora ele é inocente. Contar a história, como ela realmente é, né? Os fatos. Eu, se um filho meu está estudando numa escola onde ocorre uma coisa como essa, eu cogito a hipótese de trocar de escola, porque você deseja que os seus filhos sejam submetidos à realidade, para que eles reflitam sobre ela e cheguem às suas próprias conclusões. Então, é como você diz, se a professora, ou se algum pai, ou se a direção da escola considerou inadequada a forma como a professora se dirigiu aos alunos, se discuta a forma. Agora, proibir o conteúdo me parece burrice.